Vou abrir esses baús na conta do pedeirão aqui, mano Vamos ver se eu ganho alguma coisa de bom aqui Vai que ganha uma lendária, né, mano Dez anos sem jogar O que vocês acham de eu criar um clã aqui, galera? O que vocês acham? Fala aí, comenta aí, comenta aí Vocês acham que seria da hora de criar um clã, mano? Vamos lá, a gente tem essa... Eu tava esperando pra juntar, abrir junto com a quest aqui, mano Mas de boa, vamos abrir esse bagulho Lembrando que essa conta aqui é pedreiro, mano A gente precisa de pedreiragem, mas... Opa! Tá valendo Cabana de bárbaro, opa, oito magro, também já é bom Pra fechar três balão, foi bem ruim Foi bem zoado, hein, mano? Bom, galera, e como vocês viram a abertura de mais um baúzinho mágico aí nesta conta Quer dizer, na conta que vocês ainda não viram Mas vocês já sabem com quem é, vocês são mais antigos aqui no canal Que é a conta do Zé Pedreiro, galera Eu vou voltar com essa conta se vocês quiserem Então, se vocês quiserem, comentem aí embaixo E deixem muito like Eu tô tentando chegar no nível oito Nessa conta aqui pra eu poder participar dos desafios E poder trazer aqui no canal também Que vai ser bem engraçado a gente participar dos desafios Com essa conta E olha, é o seguinte, mano Eu botei morteiro nesse deck E tô tentando upar minhas cartas Eu vou tentar entrar em algum clã pra poder upar minhas cartas mais fácil Mais rápido também Porque eu tô demorando demais pra upar, velho Tá difícil, tá? Eu tô muito lerdo Eu preciso upar mais rápido Pra trazer mais coisas pra vocês com essa conta Então comenta aí se vocês querem que eu traga de novo Que eu volte a trazer de novo essa conta Com mais frequência aqui no canal A gente pode vir uma vez por semana A gente pode trazer ela Aí eu entro em algum clã, GG, mano Vamos começar aqui, ó Eu queria ser nível oito pra poder já jogar nos desafios Mas, né, como a gente não é ainda Ok Vou jogar você aqui, ó Ok, o cara tem um deck de x-bista Deck de x-bista contra deck de morteiro, hein Vai, morteiro Dá um tapa lá Boa, morteiro Boa, morteiro Pô, rumo aí, tá valendo Ok, vamos jogar aqui Ok Ok, a gente precisa chegar ao dambu de lixir, mano O dambu de lixir que é bom Eu falo pra vocês que eu preciso pra minhas cards Porque elas tão muito fracas, mano Tá Freud a gente jogar aqui Beleza, deu conta ali Ele tá jogando meio errado, tá ligado? Ele tá perdendo bastante lixir nessa brincadeira aí Que eu tô fazendo, mano Tá bom, não ligo não, irmão Pode ficar tranquila aí Faz seu trampo aí Faz seu puta merda, bicho Dá pra jogar isso aqui agora não, mano Joga aí você Joga... Boa, moleque Isso aí, joga ali mesmo Vou jogar você aqui, ó Vou jogar você aqui Olha, beleza, beleza, beleza A gente vai conseguir acabar tudo isso aqui, ó Vai, vai, vai Chega na torre, chega na torre Pelo amor de Deus Chega na torre Ah, mano, chega na... Vai, 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 vai Ah, não, mano Falta pouco, velho Dava pra gente ter ganho, mano Nossa, dava muito pra gente ter ganho, moleque Ah, mano Tava muito easy a gente ganhar essa daqui, velho É o que eu falei pra vocês, mano Como nessa conta aqui eu não coloquei gema E a princípio eu não vou querer colocar gema mesmo Porque ela é uma conta que eu entro de vez em nunca Então, tipo, não tem muito por que eu trazer gemas Mas Não tá tão difícil de ganhar, mano O problema é que, puta Como eu tô sem clã faz muito tempo Eu podia entrar no clã nível 3 Eu tô nível 7 e não entrei em nenhum clã Ai, 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 doeu Pô, pra que agressivar desse jeito, irmão? Vai na moral aí, tio Acabou de começar a play Tudo já que é mó ignorante mesmo, hein, cumpade Boa O cara já vem na mó ignorância Não sabe nem brincar, mano Pelo amor de Deus Tá, vou deixar aquele corredor ali Porque não vai dar muita diferença pra mim, não Nossa, ele vai vir pra 3 Menino ousado esse daí Nossa, garoto ousado Você, né, ousadão Menino ousado Depois perde, não sabe por que Nossa E ele tá brabo mesmo Vindo pra 3 Olha como o bicho é brabo Olha lá como o bichão é brabo Ai, que merda Tem alta Tem do outro lado ali a desgraça Boa O que? O cara clonou com o meu morteiro ali, mano Ah, mano Eu me recuso a perder pra esse cara Na moral, quanto que eu dou de dano ali Beleza, já levamos ali Ah, mano Eu me recuso a perder pra esse cara Na moral Não, 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 não Se eu perder pra esse cara Eu deleto o meu canal, mano Se eu perder pra esse cara Eu vou deletar o meu canal Na moral Não, 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 não Aí Ô, maldito Não, pera Beleza, levamos ali Eu não preciso nem gastar o morteiro Ele nem sabe o que a gente tem, né, mano Ok Vamos devagar Calma, 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 calma Muita calma, galera Vamos trabalhar no Zé Pedreiro aqui, ó Vamos trabalhar no Zé Pedreiro aqui Beleza Joga aqui, ó Beleza Não, mano Me recuso a perder pra esse cara Tá maluco Nem a pau Pior que vai empatar, mano É por isso que eu odeio essa conta Porque eu Ou eu perco Porque eu não tenho nível de carta Ou o cara Eu empato, mano Ah, velho Olha isso, mano Por isso que eu fico muito puto, mano O importante é que a gente não perdeu A gente não vai deletar nosso canal Para a tristeza dos haters A gente não perdeu E não vai deletar nosso canal, mano Por isso que eu preciso de um clã, cara Para doar carta Para eu poder upar de nível E também pedir carta Para eu poder upar minhas cartas, velho Porque Esse nível de carta aqui Não dá para subir muito mais, não, velho Que tá difícil Tá bravo Tô chorando aqui Tá triste Minha vida tá triste Eu preciso upar minhas cartas, velho Tá difícil Mas bom, galera Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal Siga a gente nas redes sociais Estão tudo aí na descrição Acesse a nossa loja virtual Um beijo pra vocês E é nóis Valeu Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os seus vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Sendo o seu like E é nóis Uh!